O caso foi no final da tarde desta terça-feira e assustou os moradores do local. A vítima teria sido alvejada por aproximadamente seis tiros. Uma equipe do SAMU foi acionada para tentar salvar a vida da pessoa identificada por Dene de Araújo, de 33 anos, também conhecido pela alcunha de Negudan. E a equipe do SAMU está deixando o local neste momento. As primeiras informações é que o quinto homicídio do ano teria acontecido por volta de seis e meia da tarde, aqui na ilha dos Valadares, na localidade conhecida por Beco do Óleo. Os policiais estão neste momento dentro da residência, fazendo os primeiros levantamentos do crime. A nossa equipe não pode passar daqui para lá, respeitando a faixa de segurança, de isolamento. Segundo informações apuradas no local do crime, Dan teria acabado de chegar com esta moto em uma pequena casa que estaria desocupada no bairro e que poderia se tratar de um ponto de droga. Dezenas de policiais estiveram no local, mas as informações sobre o crime eram poucas. Mas ninguém informava ao certo como teria realmente acontecido. A polícia civil também esteve no local para começar a investigar o caso. Depois de periciado por uma equipe da criminalística, o corpo de Negudan foi recolhido e encaminhado ao IML da cidade de Paranaguá para as providências cabíveis. Mas a princípio era esta a informação. O quinto homicídio do ano aconteceu por volta de seis e meia da tarde.